Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Warbeiragem, posse de cauda. Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver. Só que primeiro eu tenho que dar uma... Olha aqui, eu tenho um dando seta aqui, então eu tenho que tomar cuidado. A seta é a intenção de virar. Nem sempre dá certo, irmão. Olha o congestionamento. Deixa eu ver, tá difícil pra ver. Hoje será que nós não vamos ver se vai tá piscando, irmão? Não vai ter jeito, não. Olha o congestionamento, tio. Tá gigante. E tem um degrau aqui. Tá, irmão. Cê tá piscando, já sabe, né, meu? Tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Aí, os políticos... Os políticos, ó. Os motoristas de plantão... Quer que a gente fique aqui, atrás dessa fila aqui. A gente não pode pegar trânsito, não pode pegar corredor, não. Rátiozão, qual é que é, mano? Deixa o corredor livre aí, caramba. Ó o João. Você caiu, João? Se tá piscando, já sabe. Tá gravando. E aí, mano? Tá piscando. Bom em cê? Tranquilão mesmo? Bom. E esse congestionamento aí? Ah, então vai gravar, João. Tá louco? É, sei lá. Falou. É isso aí, é o João. Como é que foi, tio? Cês querem que a gente pegue essa fila nesse congestionamento? Ah, maluco. Não dá, né, mano? Os caras que tem que deixar o corredor livre pra nós. Olha que beleza, olha. Olha o corredorzão livre. Deixa aí, tio. Deixa o corredor livre aí. Deixa o corredor livre. Que o Byberage tá passando. Olha a correria das entregas, malandro. É, o cão aqui, ó. Tô levando cinco pizzas, tá? Ah, cê quer que eu fique lá atrás, na fila? Ah, legal você, né? Aí me diz uma coisa. Se você receber a pizza fria, cê vai gostar? Não. Então é o seguinte. Corredor pras motos. Não é proibido. É só você ler aí o artigo 56. Corredor não é proibido. Beleza? Olha o tanto de tempo que eu já economizei. Tá? Eu não estou em alta velocidade. Mas se eu não pegar o corredor, A pizza vai chegar fria. Olha o cronômetro aí. Quanto tempo que eu já estou economizando. Quanto tempo que eu tô levando pra atravessar a cidade. Olha o tamanho do congestionamento. Sabe por que que tá esse congestionamento aqui? Pra quem vai pra zona sul? Porque eles estão recapiando a pista. Eles estão refazendo o asfalto. Entendeu? Ou é um acidente? Não sei. Vamos ver. Não. É por causa do recapiamento mesmo. Eles estão recapiando o asfalto. Então, pra você aí, ó. Que é contra a moto andar no corredor. Beleza. Só que é o seguinte. Quando for proibido, Os motoqueiros não vão andar no corredor. Agora, por enquanto, não é proibido. Entendeu? Olha aí no cronômetro aí. Quanto tempo que eu já economizei. Quanto tempo que eu estou economizando aqui. Passando aqui. Eu estou levando cinco pizza pra uma pessoa só. E quando você for mudar de faixa, Você que é motorista. Não adianta dar a seta. Primeiro você tem que olhar pra ver se tem como mudar de faixa. Entendeu? Dar a seta não te dá o direito de mudar de faixa. Dar a seta te dá o direito de você ter a intenção de mudar de faixa. Tem que ver se dá. Aí, ó. Eles estão recapiando aí, ó. Se eu estivesse lá na fila, lá atrás ainda. É pra isso que serve moto, rapaz. Pra vocês aí, do reclame aqui. Tá? É pra isso que serve moto. Moto serve pra isso. Agilidade. Você entendeu? Se moto não fosse ágil, a gente entregava pizza. Entregava lanche. Entregava medicamento. Entregava peça pro seu carro. A peça pro seu caminhão. Você entendeu? Entregava documento de carro. Aí, a gente ia ficar na fila lá atrás. Lá onde tá lá. E todo esse tempo que vocês viram aí que eu tô economizando aí, ó. É o tempo que eu passei aí no corredor. É o tempo que eu economizei por trafegar no corredor. Entendeu? Então, é isso aí. Agora a pizza vai chegar no horário. Agora sim. Agora vai chegar no horário. Eles estão fazendo obras aqui, ó. Tô fazendo... Recapiando... Essa rodovia aqui. Isso é uma rodovia, né? Uma estrada. É... Que liga... O centro de posse de carro da Zona Sul. Né? Quem vai pro conjunto habitacional, Parque Esperança, Parque das Nações. Tem que usar aqui. Então, aí, ó. Eles estão... Fazendo do asfalto. E a prefeitura trabalhando. Não adianta reclamar. Tá congestionado. A gente leva um tempo pra ir embora pra casa. Não sei o que tem. Só que é o seguinte, a prefeitura tá trabalhando. Se a prefeitura não trabalha, o cara reclama. Se a prefeitura trabalha, o cara reclama. Se você quiser economizar tempo, não quiser ficar preso no congestionamento, compre uma moto. Agora, se você é um motociclista que gosta de ficar atrás do carro, não adianta nada você ter uma moto. Viu? Não é proibido você trafegar no corredor, não, irmão. Quando for proibido, tudo bem. Aí você não tem que ficar. Mas enquanto não for proibido, meu irmão, não é. Entendeu? Aí, ó. Agora o pessoal vai receber as cinco pizzas, tudo quentinho, tudo bonitinho. Você entendeu? É assim que funciona. Agora, se eu estivesse lá atrás ainda. Ah, pessoal. Para com isso. E aí, teve um monte de gente que entrou no reclame aqui, aí, no meu vídeo. O vídeo que eu falei que andar no corredor é liberado, não é proibido. Muitos motoristas não sabem. Muitos motoristas são desinformados. Não sabem que é permitido andar no corredor. É, e falou um monte de cães que tem artigo que não sei o quê. Artigo de distância de um veículo do outro. Aqui, como é que um policial vai dar a multa? Ele vai pegar uma fita métrica e vai medir lá? É, vai contar os segundos. Contar os segundos, que jeito, cara. Para com isso. Rua Pindorama 17. Acho que eu já passei até. É aqui, ó. Tô achando que é aqui, ó. Essa fábrica de reciclagem. E tem um monte de gente naquela fila lá ainda. Já que eu volto aqui, vamos entregar as pizzas. Tchau, tchau.